E aí meu amigo, tudo bem? Você quer desenvolver esse projeto aqui de robótica com inteligência artificial seguindo a didática do livro que eu escrevi? Bem, se você quer desenvolver, existe um software de computador que você precisa instalar. Esse software é o aplicativo Fing. Você pode instalar no seu computador ou você também pode instalar no seu celular. Gustavo, o que é esse aplicativo? Bom, basicamente quando você faz a instalação do sistema operacional na Raspberry Pi, na verdade no cartão de memória que vai no slot da Raspberry Pi, a Raspberry Pi vai se conectar na rede Wi-Fi que você colocou lá no cartão de memória, certo? Ótimo. Como é que você identifica o IP, o endereço da Raspberry Pi dentro daquela rede Wi-Fi? E agora? Bom, existe um aplicativo para isso, que é o Fing. O Fing ele vai mapear, não é? Se você conectar o seu smartphone, por exemplo, ou o seu computador estiver dentro de uma rede Wi-Fi, ele vai mapear o IP de todo mundo e ele vai entregar o IP de todo mundo para você. E lá no aplicativo vai aparecer a lista de dispositivos que estão na rede e vai aparecer também o nome da Raspberry Pi. Normalmente aparece Raspberry Pi, framboesa, alguma coisa dessa natureza. E aí vai embaixo vai aparecer o nome do IP. E aí você vai usar essa identificação, esse endereço IP para colocar lá no software PUT, para que você possa fazer o acesso via terminal na sua Raspberry Pi, tá bom? Então, é gratuito o aplicativo. Faça o download agora, seja no seu computador ou no seu celular. Mas faça o download agora, é gratuito, você não paga nada. Só precisa de internet, mas se você está me assistindo aqui você já tem internet, beleza? Valeu e te espero no curso.